Domingo de manhã, um clima nublado e frio, um dia convidativo para ficar em casa embaixo da coberta, certo? Errado, pelo menos para esses atletas que vieram participar da terceira Copa Máxima de Karatê. É uma grande satisfação recebê-los aqui, porque são todos amigos, parceiros de campeonatos, de competições regionais, tanto Silveiras, como Caçapava, São José dos Campos. Então o intuito é a reunião dos amigos, juntamente com o esporte, que é o Karatê. Com o apoio da Máxima e do Fabriva, o evento deu suporte tanto em estrutura, quanto em apoio para os atletas. Para mim é muito importante ver meus atletas participando de eventos como a Copa Máxima, porque para eles são um celeiro de crescimento. Nosso objetivo nesse campeonato é para melhorar o Karatê deles para o Campeonato Paulista, agora de novembro, dia 29 de novembro, que a gente vai ter em Pederneiras. Mas o nosso foco maior é o Campeonato Brasileiro, para estar selecionando eles para a Seleção Brasileira, como eu já tenho vários atletas, como o Caio e outros alunos meus que já são da Seleção Brasileira. Então é muito importante que isso aconteça como um treinamento para eles, que vai evoluindo, para poder chegar a esse nível que a gente está aí, que eu já sou da Seleção Brasileira. O evento contou com pessoas de diversos lugares da região. Os competidores puderam participar de vários estilos, mas o que prevaleceu mesmo foi o clima de amizade entre os participantes. E eu trazer meus alunos aqui só tem a acrescentar, já que tem diversos estilos diferentes aqui, é uma experiência única para mim e principalmente para meus alunos de Cachoeira, que a maioria deles são alunos novos, e eles vão adquirir com certeza muita experiência fazendo esse intercâmbio aqui com atletas de diversos estilos, diversas cidades, fazer amizade também. Esse intercâmbio é muito importante para o Karatê, unindo o Karatê, difundindo o Karatê aqui no fundo do Vale do Paraíba. O grande espírito de união que todos os Karatecas apresentam aqui, a criançada, os pais, a gente vê a família sempre junta, além de unir os colegas Karatecas, une também as famílias. Eu acho que a grande importância é essa daí. Isso mostra realmente o amor à arte e principalmente essa questão de fazer as amizades. Você rever os amigos é o mais importante de tudo, mais importante que a própria competição. O Karatê tem esse objetivo, criar o cidadão de bem e fazer com que ele se aproxime das pessoas e se socialize cada vez mais. A importância é essa integração que a gente está fazendo entre os professores do Vale todo, para estar fortalecendo o Karatê, não só aqui em Cruzeiro, mas também no Vale. Então isso aí é fundamental. E não faltou torcida na quadra do SESICAT. A cada luta ou apresentação, os pais corujas estavam atentos a cada movimento dos filhos. Em meio a tantos olhares atentos, especulação e bajulação, os pais comemoram aqui, na terceira Copa Máxima de Karatê, o Dia das Crianças com seus filhos. E já que o evento aconteceu no domingo, que antecedeu o Dia das Crianças, então fica aqui. Nossos parabéns a todas as crianças que participaram.